O Brasil que nós queremos, Bolsonaro, fora, impeachment do Bolsonaro, ele tem que perder os direitos políticos, ele é um assassino do povo brasileiro, Lira, que está lá na presidência. Pessoal, boa tarde, boa tarde. Como vocês podem ver, essa é a visão agora da Avenida Paulista aqui em São Paulo. Nós estamos aqui em frente ao MASP, ao Museu de Arte de São Paulo, concentrados aqui, aguardando o que a manifestação, que é mais uma das manifestações entre tantas aqui de São Paulo, entre tantas do Brasil e do mundo, caminhem até a região central aqui da cidade. Eu quero mostrar para vocês aqui, na tela, aqui do lado esquerdo, a gente tem a quantidade de pessoas que hoje vieram protestar, que vieram se colocar contra esse governo culpado por mais de 522 mil mortes. A gente está exatamente aqui, jornalistas livres, posicionados no caminhão principal, caminhão principal, aqui o central, e eu vou virar a câmera para mostrar para vocês um pouquinho de como está lotada a paulista, de como está lotada a paulista. E é de ponta a paulista. Quero dizer para vocês também que a gente já tem aqui conosco vários parlamentares também, como por exemplo o ex-prefeito Fernando Haddad. Então, eu vou virar a câmera para vocês verem. Já vou falar com o primeiro deles aqui, que é o deputado federal Paulo Teixeira. Deputado federal Paulo Teixeira, aqui conosco em São Paulo, eu queria que você falasse o que é essa força, né, de onde ela vem do povo, se não está contra esse genocida. É a indignação do nosso povo, a revolta contra um governo que desprotege o povo, que coloca o povo em risco. São 520 mil mortes, mas ao mesmo tempo um governo corrupto, um governo sujo. E por isso que as ruas vão ficar lotadas, até que ele seja afastado da presidência da República. Esse aqui é o maior ato que eu já participei na minha vida, aqui na Avenida Paulista, e será cada dia maior. Obrigada, deputado. Vamos juntos. Vou mostrar para vocês ali embaixo, olha. Bem aqui embaixo, a gente já tem vários parlamentares, como eu disse para vocês, e também o ex-prefeito Fernando Haddad. Eu vou descer para a gente conversar um pouquinho com eles, todos que estão aqui, e entender qual que é a expectativa dos partidos políticos, também dos movimentos sociais que aqui estão, em relação ao 3J para Bolsonaro. Como disse o deputado Paulo Teixeira, que nós acabamos de conversar, esse é, sem dúvida, um dos maiores atos de rua, já feitos aqui, no período de pandemia. Então é muito importante que vocês acompanhem toda a cobertura dos jornalistas livres, em todas as redes sociais, e exatamente, e principalmente, esse vídeo aqui que vocês estão vendo agora. É uma política de morte que se intensifica no governo Bolsonaro, e é por isso, e por muito mais, porque o governo Bolsonaro, com sua estratégia de imunidade de rebanho, trata o povo como um milhão, e planejou matar um milhão e meio de brasileiros, além de ser roubado do sistema da vacina da Torapici. Eu disse para vocês, vários dos nossos parlamentares estão aqui, o ex-prefeito Fernando Haddad, jornalistas livres, Haddad. Fala um pouquinho para a gente, né, acho que é um dos maiores atos que a gente tem visto. O povo está aqui na Paulista, pedindo fora Bolsonaro, depois de 10 escândalos consecutivos nos últimos dois meses, agora o escândalo da vacina, o escândalo da cloroquina, o escândalo da máscara, o desemprego, a carestia, acho que já deu. Já teve todas as chances do mundo para provar que tinha a menor condição de assumir a presidência da República, em dois anos e meio de tragédia nesse país. Acho que chegou o momento do Bolsonaro responder pelos crimes que cometeu. Ele e os filhos dele, todos precisam ir para o Banco dos Réus nesse momento. O Brasil precisa se reencontrar com a democracia. Obrigada, obrigada. Então, eu vou continuar conversando com outros guerreiros e guerreiras de partidos políticos, de movimentos sociais. E eu estou aqui com ele, Gilmar Tato, que foi nosso candidato, né, aqui em São Paulo, nas eleições passadas. Gilmar, essa é, sem dúvida, uma das maiores manifestações, parece? O que você está sentindo? Ó, eu tenho vindo em todas elas. Essa é a maior de todas. Muito mais gente, muito mais juventude, várias tribos. Isso tudo em função para pedir para o Arthur Lira, o presidente da Câmara Federal, para pôr na pauta o impeachment. Tem mais de 100 pedidos de impeachment. Ainda mais agora, com esses novos escândalos, essa corrupção, esse um dólar por vacina, que foi denunciado, que a CPI lá no Senado está apurando. Então, nós temos que estimar o Bolsonaro, não tem saída. A Europa, o povo já começa a ir para a rua sem máscara, já começa a participar de eventos esportivos. E aqui a gente está ainda patinando sem vacina. Então, esse ato é vacina para todos, comida no prato, auxílio emergencial de 600 reais, e fora Bolsonaro, impeachment do Bolsonaro. E a gente espera que o presidente da Câmara coloque isso em votação lá na Câmara Federal para começar esse impeachment e a gente se livrar dessa escória, se livrar desse genocida que é o Bolsonaro e seu time. Então, ó, povo na rua, em defesa da vida, com cama, com máscara, com álcool em gel, evitar a aproximação, mas estamos na rua para defender a vida, defender vacina e fora Bolsonaro. Tá bom? Obrigada, obrigada, querido. É, gente, é isso, né, Gilmar falou, deu recado. Estamos aqui porque realmente a situação é, sem dúvida, calamitosa no Brasil. Então, a gente precisa, assim, lutar. Eu vou conversar com mais alguns dos parlamentares que aqui estão. E aí a gente precisa ouvir, obviamente, todas as pessoas que já estão nessa luta, principalmente quem está em Brasília, não é? Estou aqui com o deputado federal, Alencar Santana Braga. Alencar, Gilmar disse que é importante nós estarmos nas ruas, sim, com proteção. E que quando a gente tem que sair às ruas, é sinal que a coisa está feia mesmo, não é? Queria que você falasse um pouquinho. É isso aí, de fato, esse novo grito é um grito de revolta, é um grito de indignação, é um grito em busca de uma esperança, porque o governo atual é um governo que pratica deliberadamente uma política, uma política genocida, uma política criminosa, uma política antipovo, antipovo. É isso que o Bolsonaro tem feito no dia a dia, por isso que nós estamos todos aqui com um devido cuidado, cada vez maior, cada vez mais grande, cada vez mais forte. O povo dizendo em alto em bolsão, alto em bolsão, Bolsonaro, tchau, bora. O Brasil não merece, o povo brasileiro não merece um governo tão cruel e, acima de tudo, desumano, governando o nosso país. E a esperança está logo ali. E a esperança, a gente sabe quem é, é justamente o presidente Lula. Aumentou a audiência aqui, meu deputado, mais de 600 pessoas. Te assistindo agora, olha. É o povo! Aqui estamos na rede. Jornalistas livres. Jornalistas livres, sempre presentes na luta, acompanhando, divulgando, trazendo a boa informação e mais do que isso, trazendo de fato aquilo que acontece na realidade que o Jornalistas Livres nos traz justamente. Vou tirar uma foto aqui e aproveitar junto com a Kátia, gravando esse momento aqui, ó. Pegando aí a Kátia, Jornalistas Livres. Ó, você que está aí, aliás, sabe que a Kátia nasceu no mesmo dia que eu. Nós nascemos no mesmo dia, no mesmo ano. Os dois pisciano e os dois de luta. E estamos aqui gritando em alto bolsão. O quê, Kátia? Bora, Bolsonaro! Obrigada, querida, obrigada. Aí eu falei, gente, que a gente está... Eu quero fazer assim também, ó. Porque a gente falou que ia conversar com os partidos políticos, mas muito mais com os movimentos sociais. Eu acho que dispensa apresentações, mas dizer pra vocês que essa mulher aqui é de luta. E é de luta braba. Dona Carmen Silva, do Movimento do Centeto do Centro. A palavra está com a senhora. Olá, J. Elis e toda a mídia, todo brasileiro de bem. Eu estou aqui hoje na Paulista pra dizer que nós não podemos mais ter no Brasil um político que tem como opção a necropolítica. Que tem como opção matar a nossa juventude negra, oprimir nossas mulheres. Hoje, mulheres, somos 63% de desempregadas. Não porque pedimos demissão, mas nos mandaram embora. Quero dizer que esse governo genocida não pode mais. Para o bem do Brasil, fora Bolsonaro. Muito obrigada, Dona Carmen. É sempre uma honra. É sempre uma honra conversar com a senhora. A gente tem conversado em muitas circunstâncias de luta, mas todo dia é um novo aprendizado. Muito obrigada pela sua luta. Bom, então eu continuo aqui mostrando pra vocês de cima. Daqui a pouco a gente vai pro chão, tá, gente? Daqui um pouquinho a gente vai mostrar do chão, lá de baixo, como é aqui esse protesto, esse ato vai andar e quais são os blocos, as alas que aqui estão hoje presentes, tá? Então, eu tô bem feliz de estarmos todos aqui juntos nesse momento. E eu queria, eu queria, eu quero muito aproveitar pra falar um pouquinho com as personalidades, obviamente, né, os parlamentares que estão aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. Ó, a gente tem, mostrar a visão geral de onde nós estamos, mas mostrar um pouquinho pra vocês também, bem claro, o povo, o povo que está nas ruas dessa maneira aqui. Porque a nossa luta não começou no governo Bolsonaro e não termina no governo Bolsonaro. Nós sabemos que quando nós estamos aqui na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, a boiada segue passando os direitos da classe trabalhadora, o nosso patrimônio público segue sendo atacado. mas nesse momento é muito importante a mais ampla unidade pra gente derrubar esse governo de vacina. Aí, eu vou aproveitar pra falar um pouquinho com a deputada professora Bebel, que é a nossa líder, não é, da bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo. Um Estado muito opressor, não é, professora Bebel? Queria que a senhora falasse um pouquinho, então, sobre o ato de hoje. Bom, é um ato representativo, como nós estamos vendo, de todas as forças populares que pedem a saída desse genocida Jair Bolsonaro. mergulhado também numa crise. É sem precedentes, o Brasil está, mas, sobretudo, Jair Bolsonaro está metido na corrupção, na Covaxin, vizinhando o dólar por vacina. Então, são bilhões de reais que convida a nossa corrupção. em três anos de governo. É esse que disse que vinha para moralizar, quando eu tinha certeza que ele era amoral e não tinha, né, moral para falar em corrupção. Logo ele. Então, a família Bolsonaro deixa uma marca ruim para o Brasil e nós, essa venida paulista, que começou a justiça de tirar a presidenta Dilma, vai comecer a justiça agora de tirar esse genocida que está na presidência da República. Muito obrigada, professora. É uma honra conversar com a senhora. Muito obrigada, Caio. Que querem me vítimas já! Querem for a Bolsonaro já! Então, queria falar um pouquinho com o companheiro também, Juliano Medeiros. A gente tem conversado com os partidos todos, com os movimentos sociais, sobre a força desses atos, não é? Queria que você falasse um pouquinho para quem está te assistindo, Jornalistas Livres. Deixar um abraço para toda a galera que está acompanhando aí as páginas, as redes dos Jornalistas Livres. Papel super importante que vocês estão cumprindo em defesa da democracia, da mídia independente. E olha, para nós do PSOL, isso aqui é o que pode mudar a situação política do país. É claro que a nossa pressão tem que ser endereçada para cima do presidente da Câmara, que é quem pode abrir o processo de impeachment. ou tem que ser endereçada para o presidente do TSE, que pode colocar para andar os processos de cassação da chapa Bolsonaro e Mourão. Mas nós não temos nenhuma dúvida no PSOL que se a gente ficar em casa, nada vai acontecer. Porque a aliança do Bolsonaro com as classes dominantes, com os grandes partidos da velha política, ela tem um peso. para a gente conseguir fazer avançar o impeachment e derrotar esse governo, não tem jeito. A arma que a gente tem, o instrumento que a gente tem é a mobilização de rua. Então, para nós do PSOL, não é em 2020, é agora. A gente quer fora Bolsonaro já. A gente quer impeachment já. A gente está disposto a receber quem estiver disposto a defender o fora Bolsonaro. E aí, depois disso, nós vamos unir a esquerda para construir um programa, uma alternativa para o Brasil, para tirar o país da crise. para mudar o modelo econômico, para mudar o modelo político, para democratizar o Estado. Mas agora, nesse momento, a tarefa é tirar o genocida do poder. Muito obrigada, querida. É uma honra. É uma honra caminhar com vocês. Valeu. Então, vou agora chegar aqui um pouquinho. O Adade sempre muito assediado, né, gente? Admirado. Foi um grande prefeito da cidade. Presidenta. Boa tarde, boa noite, já. Jornalistas livres também, né? Sim. Eu queria, então, ouvir um pouquinho você sobre a força do dia de hoje, não é? Brasil e mundo, não é? Primeiro, parabéns às jornalistas livres que estão fazendo uma cobertura pelo Brasil inteiro. Muito positivos os atos de hoje. Foram chamados em uma semana, a população respondeu, a gente tem muita gente na rua, no Rio muita gente, aqui muita gente, em Recife, em vários lugares. São dezenas e dezenas de atos que se multiplicam no Brasil. Isso mostra que as pessoas estão com a consciência que para enfrentar Bolsonaro, derrotá-lo, tirar de onde ele está, é só com mobilização social, só com mobilização de rua. E isso é importante. Nós vamos pressionar a Câmara para abrir o processo de impeachment. Sem pressão, o Lira não vai abrir. Sem pressão, os deputados não vão votar porque estão da base. Eles precisam sentir que o povo não quer mais esse governo genocida, governo da morte, governo que aposta contra o Brasil e o povo brasileiro. Então, eu penso que hoje é muito importante e daqui para frente o tom tem que crescer. Cada vez mais atos, cada vez mais gente na rua e cada vez mais forte e cada vez mais sempre falando fora Bolsonaro. Essa é a palavra de ordem que unifica a luta que nós temos. Muito obrigada. Muito obrigada pela luta também. Então, vou falar com mais um um dos pertencentes aos movimentos sociais. Apresente-se, por favor, ainda assim, não é? A gente está aqui nos Jornalistas Livres. Então, eu queria que você conversasse um pouquinho com os nossos seguidores e desse um recado muito claro, Índio, sobre o que a gente está fazendo e quais são os próximos passos da luta. Primeiro, nós chegamos num novo momento da luta contra Jair Bolsonaro, contra o genocida. Nos últimos dias, os fatos que vieram à tona mostram que não é apenas um genocida, que não é apenas responsável pelas mortes, não apenas a sabotagem às orientações da ciência, não apenas responsável pelo desemprego recorde, pela fome, pela quebradeira dos pequenos negócios, mas é também um prevaricador. E, nesse momento, é muito importante a unidade dos mais amplos setores sociais para botar abaixo esse governo genocida. Nessa última semana, foi protocolado um super pedido de impeachment, numa grande amplitude, que também marca essa nova etapa da luta contra o genocida na luta em defesa da democracia. Nós não temos dúvida nenhuma que a pressão popular é a pressão popular que vai fazer a CPI não terminar em pizza. É a pressão popular que vai pressionar o seu Arthur Lira, que está sentado em cima de mais de 120 pedidos de impeachment. É a pressão popular que vai fazer o Ministério Público, o Procurador-Geral, que, na verdade, é um engavetador, não engavetar a prevaricação do Jair Bolsonaro. Nós estamos numa nova etapa e é fundamental derrubar Bolsonaro para enfrentar a pandemia, para enfrentar o desemprego, para enfrentar a fome do nosso povo, para restabelecer o auxílio emergencial. Vamos na luta! Vamos à luta com grandes manifestações hoje aqui na cidade de São Paulo, mais de 100 mil pessoas demonstrando que a vontade do povo é derrubar e derrubar Bolsonaro. Obrigada, obrigada, querido, obrigada. Bom, pessoal, vocês viram aí a gente conversou, tentou conversar com o maior número, não é? De representantes dos partidos de esquerda que aqui estão e a gente está mostrando para vocês imagens da Avenida Paulista agora, da concentração do ato fora Bolsonaro que acontece desde as três horas da tarde aqui em frente ao Máfimo Museu de Arte de São Paulo. Nós estamos cobrindo pelos jornalistas livres, nós estamos fazendo a cobertura dos jornalistas livres em todas as redes sociais. Então, é muito importante que vocês procurem as informações e as imagens não só de São Paulo, mas do Brasil e do mundo em todas as redes de jornalistas livres. e a companheira de partidos que jamais, jamais fugiu da luta uma das mais coberturas do Congresso pelo pedido de impeachment de Bolsonaro. A senhora do PT Belém de Rafa! Boa tarde, companheirada! Nós estamos aqui pelo Partido dos Trabalhadores e Trabalhadoras, nossos deputados, nossos dirigentes, para saudar esse forte, bonito e grande ato que se realiza novamente aqui na Avenida Paulista. Três atos consecutivos mostrando a força da mobilização popular. E esse ato não está sozinho, porque dezenas e dezenas de atos como esse estão acontecendo ou já aconteceram no Brasil. São atos que pedem a vacina para todos, a vacina sem esquema. Agora nós estamos vendo porque demoraram para vacinar o povo brasileiro. são atos que pedem uma renda digna para a vida do povo de pelo menos 600 reais. Hoje o povo está enfrentando um dos maiores desempregos. Mas, sobretudo, são atos que pedem fora genocida e fora Bolsonaro. Ele tem que sair da cadeira da presidência da República porque essa é a saída para o Brasil. Não tem saída para o Brasil se não a saída de Bolsonaro. Essa semana nós apresentamos o superpedido de impeachment. 23 crimes bem definidos e descritos. Crimes comuns que têm relação com a responsabilidade do presidente. Inclusive, o crime de prevaricação por ele não ter denunciado a negociada em relação à vacina. Agora, nós precisamos com esses crimes de responsabilidade, chamar a responsabilidade da Câmara dos Deputados para que o Arthur Lira abra esse processo de impeachment. E isso só vai ser possível com mobilização popular crescente, com povo na rua, com mobilização social. Por isso, esse ato hoje é muito, muito importante. Esse em todo o Brasil. Porque é assim que nós vamos derrubar esse governo genocida. E nós queremos que Bolsonaro saia para resolver a crise. Mas nós também queremos que ele saia para sair da política o ódio, a mentira, o preconceito. Nós queremos fazer o debate na política e na democracia. Chega de mentira, chega de ódio. É muito importante que os movimentos sociais estejam aqui, os partidos políticos, um movimento sindical, movimento de mulheres, um movimento de negros e negras, movimento LGBT, da cultura. Nós temos a responsabilidade de ver de libertar esse país de Bolsonaro libertar do mal. Por isso, companheirada, cada vez mais nós temos que crescer o movimento, temos que estar nas ruas e falar sempre em alto e bom tom. Fora Bolsonaro! Para Bolsonaro! Para Bolsonaro! Para Bolsonaro! Genocida! Para Bolsonaro! Genocida! A CIDADE NO BRASIL Fora Bolsonaro! Bateria, volta atrás! Segura aí um minuto! Fora Bolsonaro! Vamos lá! Dando continuidade! Bateria, valeu? Bateria, volta atrás! Segura aí um minutinho, valeu? Salve, Bateria! Dando continuidade a nossa saudação e intervenção aqui nesse ato que já está tomada a Avenida Paulista. Nada mais, nada menos de que a pessoa que deveria estar presidindo o nosso país, não é daquele genocida. O professor Fernandes Sérgio vai perder a sua mão aqui na Paulista! Boa tarde, São Paulo! Fora genocida! O psicopata lá do Palácio do Planalto está nervoso. A cada dia que passa, está tremendo de medo. E aqui, nós temos que mandar um recado para ele, alto e bom som. Bolsonaro! Nós não vamos esquecer o que você fez com o povo trabalhador. Nós não vamos esquecer o que você está fazendo com os indígenas, com os negros, com a população LGBT, com os estudantes. Cada vez que você ameaçar a democracia, as ruas do Brasil vão se encher contra você, de povo, de gente, de gente que lutou, gente que lutou pela redemocratização do país. Você é um representante da ditadura militar, um representante maker-trace, de quinta categoria. Você saiu dos porões da ditadura, junto com os torturadores e quem defendia essa nação. Não se engane, Bolsonaro! Você não é dono de nada. Você está com os dias contados. Daqui para frente, é o povo na rua, até você sair do Palácio do Planalto. E você usurpou esse cargo. Você desonra essa nação. Você isola o Brasil do resto do mundo. Você isola o Brasil da América Latina. Você isola o Brasil do seu próprio povo. Já que o povo resolveu se reencontrar com o seu destino. E está aqui na rua, para tomar esse país de volta das suas mãos. Você é um assassino desgraçado, que matou 400 mil brasileiros. Brasileiros, totalmente desnecessariamente, já atrasou a compra da vacina. Você vendeu remédio ineficaz. Tem gente que morreu tomando cronoquina que você recomendou. E você vai pagar por esses crimes. Seu Arthur Lira. Lula! 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 Lula Não está na presidência da Câmara, não? Só fingir que não tem nada acontecendo na rua. Você trata de receber os mais de 100 pedidos de impeachment contra esse psicopata e fazer votar. Tire esse homem da presidência. Tem gente morrendo de fome. Tem gente morrendo por falta de vacina. Nós não temos mais tempo a perder. Fora Bolsonaro! Viva a democracia! Viva São Paulo! Viva o Brasil! Fora Bolsonaro! É isso a nossa luta. Se a CIS se fortalece por todo o Brasil, Bolsonaro vai cair! E nós estamos aqui hoje, cada vez mais, ampliando a nossa força dentro de verbas trinchanas de luta. E é com muito orgulho que eu quero chamar um grande guerreiro do povo brasileiro, que representa São Paulo nessa luta, logo contra a Associação Nacional. Estamos muito bem representados por Orlando Silva. São Paulo, em primeiro lugar, eu quero pedir uma coisa para toda imprensa que está filmando esse ato. Quem vai ficar na rua até derrubar Bolsonaro levando o braço? É esse espírito de luta. É esse espírito de combate que construiu a democracia no Brasil, que nos permitiu construir projetos populares para garantir direitos para o nosso povo, que vai ser o responsável pela proteção, pela defesa da democracia no Brasil. Bolsonaro é chamado de genocida, não por acaso. Todo dia na Câmara Federal, quando nós denunciamos o genocídio que ele patrocina, a base deles tenta passar plano. Mas nós temos que repetir que mais de meio milhão de brasileiros foram mortos. E o sangue desses mortos está nas mãos de Bolsonaro. Bolsonaro quer destruir o Estado brasileiro, destruir as empresas fundamentais para o nosso país, vendendo a preço vil, empresas como a Eletrobras. Nós precisamos seguir nas ruas com todo cuidado, com todo cuidado, mas nós temos que multiplicar a nossa presença nas ruas para que nós possamos sacudir o Congresso Nacional que quer ser aqui que sacudir Bolsonaro bem. Em 2016, em 2016, com muito orgulho, eu fui vice-líder do presidente Dilma Rousseff. E nós lutamos, lutamos, até o último segundo, para impedir que aquele golpe acontecesse. porque nós sabíamos como seriam o resultado. Pessoal, então a gente viu aí alguns dos discursos do ato 3 jogos para Bolsonaro. A gente está vendo aqui indo embora o ex-prefeito Fernando Haddad, do PT. E aí agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como está a manifestação aqui das ruas mesmo, do chão, que é o que a gente mais gosta de fazer. e dizer que é super importante que vocês que estão acompanhando a cobertura dos Jornalistas Libres compartilhem essa live, obviamente, e tantos outros conteúdos que foram produzidos no decorrer desse dia. Está lotado, viu, gente? Eu tenho que dizer que as pessoas, obviamente, estão de máscara. Estou vendo muita gente utilizar álcool em gel, mas realmente a avenida está lotada, lotada, dos dois sentidos de ponta a ponta. Está chegando aqui o Guilherme Boulos, que vai falar ali já já. Pessoal abraçando o Boulos, um super lutador também de todas as expansões. Está aqui chegando para incorporar, para dar mais força a esse ato, Guilherme Boulos. Obviamente, tentando aqui. As pessoas, óbvio. Igual vocês viram ali com o Haddad também, pedindo para tirar foto, para olhar para ele. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí, a gente vem mostrando para vocês com exclusividade a chegada de Guilherme Boulos aqui na Avenida Paulista, para encorpar, então, o ato fora Bolsonaro aqui. Está bem bonito, gente, de ver. As pessoas estão unidas por um fim, que é, obviamente, se livrar desse governo genocida. É muito legal a gente ver o Boulos chegando por aqui também. E aí, ele está bastante cercado ali, não é? O pessoal admira, né? Um cara, uma das maiores lideranças de luta pela pauta da moradia, o Guilherme Boulos. Então, é assim que a gente vai vendo a chegada de Boulos, Guilherme Boulos, do MTST, do PSOL, Socialismo e Liberdade, aqui no ato 3J, fora Bolsonaro em São Paulo. Quero pedir novamente que vocês compartilhem essa live, os conteúdos que outros jornalistas livres produziram hoje, desde o início da manhã, desse dia 3 de julho de 2021, com, sem dúvida, um dia histórico para a história do nosso país. Muito importante que vocês tenham essa marcação, esse registro histórico aqui no país. E é isso, gente, a passagem aí, Guilherme Boulos, sendo muito aplaudido pelo pessoal. E é isso, falei para vocês que a gente ia ver, né? Muitas imagens muito bacanas, com exclusividade aqui, pelos jornalistas livres. Dizer que é sempre uma honra a gente caminhar ao lado de vocês aí, que ficam sempre acompanhando as notícias com uma narrativa muito mais legítima que é essa aqui, da gente chegar e conversar olho no olho com as pessoas nas ruas. Jornalistas livres estão em todas as redes sociais. A gente está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no site jornalistas livres.org.br e também no TikTok, para quem gosta do TikTok. Gente, a Avenida Paulista está lotada. Eu queria fazer aqui um intervalo para me dirigir a uma outra parte da avenida, mas quero pedir antes de encerrar essa live que vocês compartilhem aí, né? Essa live e tudo o que a gente tem feito para trazer uma notícia, como eu disse, mais legítima para vocês direto aqui das ruas. A gente vai fazer agora um breve intervalo aqui nessa live e olha ali onde nós estávamos. Vocês devem estar vendo aí no meio, no centro, o caminhão. E aí daqui com mais imagens aqui da Avenida Paulista. Fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, para fazer uso do microfone, eu queria chamar ele que é presidente do partido de Marielle, do partido de Luísa Rondine e Guilherme Palmos. E para que não me clame que tem sido que eu fiz e a gentega do partido no partido que é Juliano Vieira. Uma aula de palmas. Então, ó, é com essa imagem aqui que a gente vai fazer agora um intervalo nessa live E volta logo menos Já de outro ponto da Avenida Paulista Pra vocês aí Que acompanham as redes de Jornalistas Livres Até já